Eu tenho um calo Já me ensinaram pra arrancar com alicate pra botar tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência, dona Margarida Eu não sou comida pra levar tempero Eu tenho um calo que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz o tempo quente Mas esse calo só volta a falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate pra botar tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência, dona Margarida Eu não sou comida pra levar tempero Ai, não me pise no calo Quanto mais eu falo, mas você me pisa Por causa desse calo estou lhe avisando Eu acabo rascando a sua camisa Ora, deixa de bobagem, morde de conversa Não me rasgue a camisa que eu só tenho essa Quem sofre de calo não enfrenta a lua Deixa os pés em casa quando vai pra rua Eu tenho um calo, calo que parece gente Quando chega o tempo frio, ele faz o tempo quente E esse calo só volta a falar Ele adivinha até quando o tempo vai mudar Já me ensinaram pra arrancar com alicate pra botar tomate e pimenta de cheiro Tenha paciência, dona Margarida Eu não sou comida pra levar tempero Eu não sou comida pra levar tempero Eu não sou comida pra levar tempero Eu não sou comida Darth sol